Calcaia, é isso na pauta? Pra Calcaia e Itauá, o PT, Cid Gomes, Cid Calcaia, o candidato a um ano, o Freitas morreu, morreu, ele morreu, ele morreu, Luciano, ele tinha morrido, ele tava morrendo, ninguém queria votar nele, o Ciro, o Emmanuel, o Mano Freitas, o PT morreu, morreu, o PT morreu, Luciano, aí o Cid Gomes saiu em socorro, pegou a vereadora Anateça Campos e fez a Anateça Campos, que é do Centrão, o que há de pior na política brasileira, do Centrão, do PP, e fez a Anateça, se lembra dela, Luciano? Tem a musiquinha dela aí? Caneta Azul, se lembra, Luciano? Corrupção, né, porque era presidente da Câmara, Luciano? Caneta Azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com a minha letra Gostei da novidade, eu prefiro o original Não, eu prefiro o funk, tá mais atualizado Caneta Azul, azul caneta Só tem um problema, Luciano Qual? Todo esforço do Cid Gomes foi inútil, lê o documento aí da Juíza Maria Lê o nome da doutora Maria Maria Sombra Lê aí, Luciano, ela foi condenada a Anateça há quatro anos Lê aí o documento aí, ela foi condenada, Luciano O presidente da Câmara tem que cumprir Improbidade Lê aí, eu te mandei, Luciano, um documento A Anateça foi condenada há quatro anos Ela tem que ser afastada do cargo Ela é inelegível Por improbidade Lê aí, Luciano, um documento O esforço do Cid para botar a Anateça de vice Foi inútil, meu senador Inútil, ela é corrupta, meu senador É mal do povo do Centrão, senador Olha aí Eu mando, você tá de novo sem vice Eu mando, nem o documento, Luciano Nem aí, o documento Julgo procedente o pedido da ação E condeno a promovida Ana Anateça Campos Oliveira Pela prática de atos de improbidade Por atentar contra a legislação eleitoral E contra os princípios da administração pública Nas seguintes sanções cumulativas 1.1 Perda da função pública Ante a gravidade da conduta O elemento volitivo A incompatibilidade com a gestão de coisa pública E o efeito negativo Produzido à administração pública Quer mais, Onizete? Quero! Quatro anos de perda de ineligibilidade por quatro anos Não é mais 1.2 Suspensão dos direitos políticos por quatro anos Eis que a promovida reiterou a conduta em proba Demonstrando parcialidade E manifesto descaso com a legislação eleitoral E os princípios da administração pública E 1.3 Pagamento de multa de dez vezes O valor da última remuneração percebida pela promovida A época em que exerceu o cargo de presidente da Câmara Municipal De quando é essa decisão, Luciano? Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau Não pode matar a cobra, não A gente mais mata De quando foi? Documento Estou tentando localizar aqui Segundo É o segundo Segundo Me ajuda aí que não estou encontrando aqui Luciano, o segundo documento É do dia 20 de agosto de 20 Maria Valdilene Sombra Abril aí? Sim, já achei Calcaia, dia 20 de agosto de 2020 Juíza de Direito Maria Valdilene Sombra Franklin 20 de agosto Doutora Ana Natécia Campos Candidatura dela morreu E o presidente da Câmara, Enéas Cumpra a lei, senão ele também vai ser condenado Tem que afastá-la imediatamente Ela cometeu crimes eleitorais Foi condenada Luciano, eu tenho alguma coisa a ver com isso? Absolutamente A decisão é de quem? Da justiça Domo da juiz aí Maria Valdilene Sombra Franklin O esforço do senador Cid para botar na testa de vice Do Elmano Foi inútil E ainda tem a coordenação de que, Luciano? Bota a musiquinha do funk É o escândalo das canetas da Câmara na época que ela era presidente É, o Elmano já tem slogan É, canetas para sujar calcaia O